Olá, rapidinho vou mostrar para vocês o livro Elvis, seus shows é um assim, capa mole. É um livro com 300 páginas, lateral, verso. Nesse livro há 90 shows comentados, seja por fãs que assistiram aos shows, seja por críticos de jornais que na época também foram assistir ao show do Elvis e colocaram suas críticas nos jornais favoráveis ou não aqui que estão descritos. São 90 shows descritos nesse livro que não devem faltar na sua coleção. É um livro bonito, tem umas fotos de página inteira, assim. Então, é um livro repleto, tem mais de 150 fotos. Aí você vai falar, Valdirinho, mas eu comprei e não era essa capa. É porque a gente trocou de editora. A gente colocou o livro em outra editora, aí a gente aproveitou e trocou a capa, já que era a foto de 1977. Aí como a gente lançou o Elvis em 1977, a gente resolveu trocar a capa, beleza? Mas se você tem o anterior, sem problema com o material, é o mesmo, ok? E se você não comprou, aproveite que o livro é muito bom. Tem histórias muito interessantes sobre esses 90 shows comentados. Esses 90 shows descritos aqui nesse livro, se referem a shows de 1956 até 1977. Aí tem esse aqui, por exemplo, se você ver que tem a foto dos modelos de 1957, aí tem os shows lá em Nova York. Então, é um livro bem interessante, que não vai faltar na sua coleção. É o seu show, zero assim, 300 páginas. Se tem uma capa fosca, não é a brilhosa, é diferente, é uma capa bem legal também. Está disponível em nosso site para você comprar e deixar no seu acento, beleza, pessoal? Se inscreve e deixar seu like aqui no canal, beleza? Obrigado, Elvis Forever, beleza? Um abraço!